A CIDADE NO BRASIL E se o novo e-futebol PES 20 teve a capacidade cirúrgica de se destacar, roubando aqui e ali uma licença nova, o jogo da Konami destaca-se mesmo é no campo, pois fora dele, continua a estar dependente da comunidade para editar nomes, equipas e emblemas. Já a FIFA 20 é o supra-sumo das licenças oficiais da chancela que lhe dá o nome, mas isso é válido praticamente desde sempre, e este ano, no geral, é particularmente difícil de distinguir do ano passado. Sim, puristas, há novidades ligeiras nas competições, seja no Ultimate Team, no modo carreira, assim como na jogabilidade, mas num package geral, há uma grande estagnação. Mas se isso é negativo na comparação direta do ano para o outro, obviamente que no geral é um elogio, porque os últimos FIFA são todos muito bons. E talvez por ter consciência dessa mesma situação de estagnação, que a Electronic Arts decidiu não arriscar em lançar um jogo apenas dependente daquilo que sempre ofereceu, excepto o ano, claro, a vergonhosa versão Legacy da Switch. E assim, a editora introduziu um novo modo de volta. E sim, podemos dizer que há sempre uma volta a dar de tornar FIFA 20 ainda mais completo. O de volta é facilmente comparado a FIFA Street dentro do FIFA 20. Mas não se trata de FIFA Street. Este spin-off era completamente fantasioso, pegando o tema do futebol de rua para juntar os melhores craques do mundo num festival irrealista de acrobacias, reviangas e cuecas. O modo de volta pega sim nos craques de futebol de rua, mas dentro de um maior contexto de FIFA, simulando movimentos e jogadas mais realísticas, sejam em rins amadores, no topo do estacionamento de carros em Tóquio, por exemplo, com tabelas improvisadas, ou em rins de rua no meio da Mestardão. Ei! Um curto! Você está em? É uma fusão muito bem-vinda, divertida e autêntica, mas também visualmente muito apelativa, pois os controles são simplificados para responder às exigências mais frenéticas de correr para a frente e para trás em partidas, sejam disputadas a 3x3, ou 4x4, ou mesmo 5x5 e sem guarda-redes. Há margem para manobras de encher o olho, mas não podem abusar, caso contrário serão barrados facilmente pelo adversário. Os truques não são fáceis de executar inicialmente, mas depois de começarem a fazer aquelas panas e aquelas jogadas curtinhas com os golos de encher o olho, a jogabilidade revela-se muito divertida e viciante. E acreditem, a menos que sejam entusiastas das competições online de FIFA convencional, ou viciado no Ultimate Team, irão passar muitas e muitas horas no modo de volta, que por si só tem todo um ecossistema inseparado aos restantes modos. Começando pela narrativa, fim da trilogia de Alex Hunter nos jogos anteriores, agora a campanha centra-se numa equipa de bairro com inspirações de se tornar a melhor do mundo. E o jogador, claro, é um desses jovens que pretende ascender-se e ser o melhor. Claro que a história está cheia de clichés, apresentando valores de amizades e rivalidades, mas é divertida e justifica a digressão mundial, passando por diversos países, com arenas temáticas e para recortar os melhores jogadores para a equipa. Este modo apresenta o poderoso editor de personagens da Electronic Arts, sendo possível produzir uma representação muito fiel do próprio jogador, se tiver paciência para tal. As partidas dão experiência ao jogador, desbloqueando pontos, e a cada nível pode investir numa árvore de habilidades e ir melhorando a personagem, seja nos cortes, nos remates, na velocidade, agilidade e técnica de fintas, por exemplo. Para além da história, podem fazer partidas online e participar em torneios personalizados totalmente dedicados ao futebol de rua. Há também volta points, amelhados durante as partidas, que servem essencialmente para detorrarem itens cosméticos da personagem. Por outro lado, voltando ao formato de Futebol 11, não vale a pena repetir os habituais modos, seja a Liga dos Campeões, o Ultimate Team e o Modo de Carreira, e todas as alternativas habituais presentes anualmente. Talvez o Modo de Carreira tenha sido a mais trabalhada este ano. Os habituais objetivos de construir uma equipe e participar nas competições, subindo na carreira. No entanto, este Modo tem particular incidência no moral da equipa, e cada jogador tem um emoji no alinhamento que mostra o seu estado de espírito, se está contente ou triste, mediante o decorrer da temporada. E seja pelas performances em campo, como na escolha das respostas, nas entrevistas, no rescaldo das partidas, a moral vai alterando. As três opções de resposta alteram individualmente ou coletivamente a moral da equipa. De um modo geral, apesar de tentar algum dinamismo à carreira, com animações nas entrevistas e negociações, não existem vozes, tornando-se assim aborrecidas. No Ultimate Team, as principais novidades prendem-se com a introdução de diversos desafios para a temporada, recompensando com o FIFA Point. Dentro do campo, há pequenas melhorias nas animações, que são mais fluídas e variadas. Houve também um trabalho bardo, que é manter a base de dados de milhares de jogadores oficiais, o mais próximo possível das suas contrapartes reais. Provavelmente existem diversas ou das pequenas alterações, para melhor e para pior, mas certamente apenas os especialistas conseguem identificar com maior precisão. E prefiro não arriscar em salientar algumas. Em termos de conclusão, se procura uma experiência de futebol 11, muito pouco a acrescentar ao ano passado. E se antes não estavam convencidos, também não será esta edição a fazê-lo, certamente. Mas como disse, a Epsport se tirou o coelho da cartola e introduz o modo de volta, estupidamente divertido, que se fosse vendido em forma isolada e em paralelo com o FIFA 20 convencional, eu próprio compraria o FIFA Volta. Por isso, considere esta edição deste ano como um in-off de volta rua, jogado com equipas mistas de rapazes e raparigas, muito divertido. E o Ultimate Team e os outros notos de jogo são apenas um bónus. E de luz. O Ultimate Team Legenda Adriana Zanotto